Muitas galáxias interessantes no universo estão em rota de colisão nesse exato momento e podem estar canibalizando umas às outras enquanto você está vendo esse vídeo. E se você é fã do universo Star Wars, saiba que existe uma galáxia em formato parecido com a nave do lado sombrio da força. O número total de galáxias existentes no universo ainda é desconhecido. Os astrônomos possuem diversas estimativas e um consenso atual é de que existem cerca de algo entre 100 bilhões e 200 bilhões delas por aí. Conheça agora algumas das galáxias mais interessantes do nosso universo. Mas antes de assistir, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso e apoiar o canal para que possamos trazer mais vídeos como esse. Nosso lar tem algumas particularidades. Além da sua rota de colisão com Andrômeda, a galáxia vizinha, nossa galáxia também está caçando outras galáxias menores neste caminho. O nome latino Via Láctea deriva de uma palavra grega, cujo significado é círculo leitoso. Considerando a estimativa da idade do universo, a Via Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos terrestres. Os cientistas acreditam que a Via Láctea e outras galáxias grandes se formaram ao longo de bilhões de anos a partir das interações entre galáxias menores e na captura de muitas estrelas de galáxias anãs próximas. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, além de nuvens de gás e poeira, e pertence a um conjunto de galáxias denominado pelos cientistas de grupo local, constituído por cerca de 50 galáxias. Entre as mais conhecidas galáxias deste grupo estão a Via Láctea e Andrômeda. Conforme as observações dos cientistas, Via Láctea e Andrômeda estão em rota de colisão, aproximando-se a uma velocidade de 480 bilhões de quilômetros por hora, e irão colidir em 4 bilhões de anos. A vizinha mais famosa da Via Láctea é a galáxia de Andrômeda, também chamada de M31. Andrômeda é uma galáxia gigante em formato espiral e com extensão de 2 milhões de anos-luz de distância e 61 milhões de anos-luz de comprimento e conta com milhares de estrelas. Além de densa matéria escura, poeira e gases, a galáxia tem dois núcleos, descoberta recente a partir das observações do telescópio Hubble. Entre as explicações para os dois núcleos observados em Andrômeda, está o fenômeno denominado canibalismo entre galáxias. Um dos núcleos de Andrômeda seria de uma galáxia engolida. A NASA previu que a colisão de Andrômeda com a Via Láctea acontecerá em 4 bilhões de anos. O Sol será arremessado a uma nova região da Via Láctea. As duas galáxias se aproximam por atração mútua gravitacional e pela matéria escura e invisível que as rodeia. No ano passado, astrônomos da NASA anunciaram a descoberta de uma galáxia que, quando vista de pé, lembra a nave espacial fictícia TIE Fighter do universo de Star Wars. Batizada como TXS-0128, a galáxia deve sua luminosidade à emissão de raios gama, um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência e muito anédio. Os cientistas vinham estudando as suas características desde 2015, quando a identificaram pela primeira vez utilizando o Telescópio Espacial de Radiação Gama-Ferro da NASA. TXS-0128 fica localizada na constelação de Cassiopeia, a cerca de 500 milhões de anos longe da Terra. Algo interessante sobre a galáxia TIE Fighter é que seu formato muda de acordo com a frequência de rádio utilizada para mapeá-la. Quando observada, a partir de uma frequência de 2,3 GHz, ela se assemelha a um círculo sem forma alguma e a aparência da nave espacial só é verificada a uma frequência de 6,6 GHz. Com 1,2 bilhão de anos, a galáxia Alice 0731 deveria ter uma aparência jovem com um grupo de estrelas e gás suspensos no início do Universo. Em vez disso, ela apresenta uma protuberância central e um cinturão giratório que a faz parecer bilhões de anos mais velha. Este estranho canto do Universo foi recentemente registrado pelo Observatório do Atacama, no Chile. Uma equipe internacional de astrônomos investigou o rápido desenvolvimento da galáxia recém-descoberta e descobriram que, apesar da idade da Alice ser inferior a 10% da idade atual do Universo, algumas partes de sua estrutura indicam que ela é muito mais velha. Esta descoberta espetacular desafia nosso entendimento atual de como as galáxias se formam, porque acreditamos que essas características só surgiram em galáxias maduras, não nas mais jovens. Uma galáxia massiva, em forma de disco, a NACS-21291, simplesmente parou de fabricar novas estrelas há alguns bilhões de anos depois do Big Bang. Observações do telescópio espacial Hubble mostram que nenhuma nova estrela surgiu nessa galáxia há pelo menos 10 bilhões de anos. Por isso, é chamada de galáxia morta. Até sua descoberta, astrônomos acreditavam que galáxias desse tipo eram o resultado de fusões explosivas. Mas as estrelas da NACS-21291 se formaram todas dentro do próprio disco e não em fusões com outras galáxias. Um estudo de 2017 publicado na revista Nature sugere que galáxias mortas, ou seja, que não formam mais estrelas, fazem rearranjos internos em sua estrutura, conforme envelhecem. Por isso, e não por causa das fusões, é que mudam de formato. Para se ter uma ideia, a Via Láctea produz uma nova estrela a cada 36 dias. Um professor do Departamento de Astronomia da Universidade de Tóquio liderou uma equipe de astrônomos nessa missão de descobrir qual a galáxia mais distante do universo observável. A galáxia chamada GN-Z11 fica a 13,4 bilhões de anos-luz e foi detectada pelo telescópio Hubble em 2016. Apesar de a galáxia ter sido detectada a 13,4 bilhões de anos-luz, cálculos indicam que ela, na verdade, está situada muito mais longe que isso, a cerca de 32 bilhões de anos-luz da Terra. Essa diferença seria explicada por conta da taxa de expansão do universo que está ocorrendo a todo momento. Escreva aqui nos comentários se você gostou de todas as galáxias que falamos. Se você quer saber mais curiosidades sobre o espaço, então se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados. Conto com você para nos ajudar a ampliar o conhecimento científico. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho